E aí, rapaziada, isso aqui foi o que fiz, essa granulona hoje, no final de semana, sacolão, ficou top, hein, cortar vários, vou levar essa caixa no final de semana, isso aqui é da Manu, olha a razão dela, vai ser top. Vem aqui, Manu, deixa eu ver seu tamanho, eu peguei uma peixinha junto, é só ela pegar bumbu, que ela fica grande, não precisa entrar no seu lar também não, vira, pronto, tá bom, eu já filmei você, agora pode sentar, e aí, a maçã com baquinha chilena, cadê? Manu, que graça, vai cortar vários, não, você passa, você passa, você pegou quantos pipis no final de semana, sete, e você quer, tomou, eu tomou ela na mão, o cara quase cortou o braço dele, E aí, olha aqui, ó, porque, foi o caso que tinha uma coisa lá, e aí, ele foi lá, aí, aí, foi, ele ficou fazendo o que? Tirando o engaço, ele ficou fazendo o que? Por quê? Porque, porque ele, porque ele passou o sabonete no machucado, Deixa eu ver, deixa eu ver o que é machucado, se for machucado correndo atrás do pipa, né? Não, e o, e o foda que perto de nós, ele deu um monte de homens, chegou perto das mulheres, começou a chorar Ah, rapaz, eu acho que ela dei, rapaz Porra, você deu as pipas pra mim, você trocou, deu nada, você trocou as pipas comigo e, você tá entornando demais, filho, você tá enfermando demais Combate, combate Eu te cortei, aparelho, não fala nada, meu pau Arthur, Arthur, você chora, você chora, dá licença Chora, olha quem fala, olha quem fala, vai ter que perder o pipa, vai ter que perder o pipa bear que você não chorou hoje Ô, pai, não, vai tomar banho Eu acho que não tem a minha época Não, vai tomar banho Vocês acabaram Vai, rapaziada, foi no festival final de semana Kevin, cadê sua lata, Kevin? Cadê sua lata, Kevin? Roubaram a lata do Kevin Moscou Eu duro que tava cheio de chilena ainda, rapaz Nossa E roubaram o pipa de você Roubaram o pipa de você, pilão E ele chorando